Eu não sei se é lado esquerdo ou direito, ou se o seu cérebro repetiliano, que você nunca ouviu falar, é mais forte do que o ministério direito e esquerdo. Porque você nunca ouviu falar dos três cérebros. Sempre ouviu falar ou direito e esquerdo. Mas a gente tem o repetiliano que serviu pra gente... Você ainda tem muitos contatos da polícia ainda? Bastante, é. Bastante, né? Tem várias... Como é que tá a sua carreira, além do Tribunal de Contas? Você falou que tá dando aulas hoje no online, do lado da sua casa. Exato, é. Tem um curso lá, o CPP, né? O CPP é bem forte na Polícia Militar, eu acho que começou lá em 2012, né? E ele começou sem mim, né? Eu nem era professor, dava aula de uma ou outra disciplina. Eu fui convidado em 2019 pra ir pra lá, eu faço toda essa parte de aulas pra soldado, pra cabo, pra sargento, sexta PM. Agora pra oficiais da área da saúde. E a aula agora ficou tudo... a gente... Quer dizer, eu dava aula no presencial, mas aí veio a pandemia e aí ficou só no EAD. Então isso é bem legal e eu dou aula do lado da minha casa, né? Uma das exigências é que eu tive um estudo de lá de casa. Fez bem, viu? Aí eu... essas aulinhas lá, né? Bem legal, bem legal. Assim, o curso é pequeno, né? Tem cursos gigantes aí e tal. Mas é muito focado, né? Acho que... e é muito humanizado. Esse é o diferencial hoje em dia. Tem que ser focado. Não humanizado colocar o chat de GTP pra responder o WhatsApp, mas eu tenho meu WhatsApp. Deixa aí, ó, nos comentários deixa meu WhatsApp pra você falar comigo. Não vou atender, mas eu vou responder todos que deixaram a mensagem. Não é pra ligar, pessoal. Não, ligado a gente vai trabalhar no tribunal lá, não dá tempo de... Deixei de coisa pra fazer. É pra deixar o seu WhatsApp aqui na descrição? Deixa aí. Tá bom, hein? Não é pra ligar. Não, ligar não atendo. E mandar nudes também não. É só pra mandar mensagem. Mandar nudes. Tá aqui, ó. Eu vou bloquear e vou denunciar. E não esqueça que eu sou capitão da reserva não remunerada. E se tiver crime, eu vou falar com o doutor Schwartz. E se for crime, se for crime, vou colocar você no... Vou denunciar e nós vamos atrás do IP e do MAC address e da assinatura do provedor. E não adianta colocar VPN, porque o MAC address passa por dentro da VPN. Cara, a depender do nudes pode ser princípio de insignificância, hein? Não, mas tem minha esposa. Eu sou casado, sou religioso, vou... Ah, uma coisa legal que eu vou falar. Você pode... Não tem nada a ver com pode. Mas eu acho que se você tiver centrado em Deus, o seu caminho é mais fácil. Sem dúvida, sem dúvida. É um recado que eu quero deixar pra vocês. Isso aqui foi toda brincadeira. Mas se você tiver centrado em Deus, se tiver uma religião, a fé vai te ajudar a passar no concurso. Eu tive algumas experiências que eu nem falei pra você aqui nos bastidores. Conta aí, pô. Não, foi pessoal. É privado. É privado. As experiências mesmo. Você é um cara que você tem tanta história pra contar, pelo pouco que você contou aqui pra gente nos bastidores. A gente ia falar de outra assuntos. Não, é coisa... Tá falando de nudes, daqui a pouco... Não, 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 não. Você não é papo. Que isso, você também vai me fudir, velho. Chega que eu tava já tinha de errado hoje. Tá com ela. Me ferra assim. Ah, falou de nudes? Deixa eu ver seu WhatsApp, né? Ah, eu não deixo ver porque tem um monte de porcaria também? Vai lá e gasta dinheiro meu, pô. Eu tô brincando aqui, eu tô comprometendo ele realmente, né? O recado pra sua esposa de novo. Não, não conserta, vai ser pior. A piada é minha, tá bom? Ficar tranquilo que a piada é minha. Mas você que é um cara que tem bastante experiência, eu ia até te perguntar mais sobre a questão do seu projeto que você tem pro futuro, mas pelo que eu entendi, é algo que ainda tá na gênese, é bom não revelar muito. A gente tem um... Ah, pode revelar. Então fala depois. Eu curti muito essa ideia sua de pegar o raio-x do... Então, cara, é assim, é algo que eu faço por gostar e por acreditar na ciência. E não é essa ciência falada na imprensa nos últimos dois anos, é fatos científicos trazidos aqui à realidade. Se você entra nesses grandes cursos aí que tem um milhão, dois milhões de alunos, não sei se o seu tem... Você vai ver que o cara fala, ah, Ebinghaus falou disso, Ebinghaus... Os caras não sabem nem o que estão falando. Desculpa, cara, desculpa, falam besteira. E aí, ah, essa curva de aprendizado, não sabem nem o que estão falando. Essa é a diferença das crianças e dos adultos. Eu quero discutir direito com você, eu quero que não é formado, ele acha que você tem formação jurídica, né? Esse é o distanciamento de você, cara, que fica criando o método e fica iludindo o coitado dos concurseiros. O projeto que eu tenho não é barato. Não me liga, ah, professor, eu quero pagar 500 reais. Não vai pagar 500 reais, porque tem muito investimento, tem muito tempo que eu gasto, né? O que você faz é relativamente rápido, mas o meu trabalho de pesquisa para cada perfil é imenso. Então, eu faço uma anamnese, eu identifico todas, na linguagem técnica, as crenças centrais são as crenças limitantes no aprendizado. Eu tenho que saber como você nasceu, se você respirou, se você não respirou, como foi o seu convívio escolar. Tudo isso é história de vida, que são os inputs, os estímulos que você recebeu. Aí eu tenho um perfil psicoeducacional que não serviu para nada. Aí eu vou aplicar os testes da psicologia. Testes autorizados pelo CRP que eu tenho que colocar. Meu CRP eu tenho que assinar. Não tem na internet. Isso é muito sério. Aí eu aplico o teste de inteligência, memória e atenção. Daí eu já sei o seu perfil funcional. O psicoeducacional e o funcional, eu tenho que estabelecer critérios e buscar dentro da bibliografia, da psicologia, dentro do cognitivo comportamental, como que você estudaria para dar certo? Eu não sei se é lado esquerdo ou direito ou se o seu cérebro repetiliano, que você nunca ouviu falar, é mais forte do que o ministério direito e esquerdo. Porque você nunca ouviu falar dos três cérebros. Sempre ouviu falar o direito e o esquerdo. A gente tem o repetiliano que serviu para a gente se desenvolver como sociedade. Porque lá atrás, quando a gente cedeu parte da liberdade para viver em sociedade, as pessoas queriam sobreviver, então eles deixam de ser coletores para ser cultivadores. Lembra dessa história? Sim. O repetiliano é reprimido, que a gente chama hoje isso de id, e ele tem uma influência significativa no processo de estudo. Cara, eu não quero ser técnico, acho que não é... Tá bem Freud isso aí. É, cara, então, tudo isso é análise. Mas se eu traçar um perfil, que é um laudo, em 15, 18, 20 páginas de como você faz para estudar, o tempo que você vai estudar, qual a metodologia que você faz para estudar. Você vai ser delegado federal, você vai fazer OAB, você vai fazer investigador. Vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Eu não tenho provinha social, eu não fico postando provinha social, mas se você pegar meu WhatsApp lá, é só... Tem uns caras que reclamam, claro, evidentemente, né? Mas é assim, muito elogio, obrigado, não sei o que, cara, eu não fico fazendo provinha social, eu não contrato prova social, porque tem lugar que paga 20 pila. Paga, paga... 20 pila. Paga um café. Paga um café, não tem... Então, assim, é a minha vida, cara. Então, esse é meu projeto, quando eu me aposentar no Tribunal de Contas, onde eu trabalho, acabei de falar, acho que é a primeira vez que eu estou falando que eu estava no Tribunal de Contas, né? Mas, assim, esse é meu projeto que eu vou tocar. Ah, eu quero ser atendido por você. Não é barato. Claro, não posso falar o preço, porque senão o CRP vai lá e caça meu CRP, né? Mas está o seu WhatsApp aí, agora... É, mas não é barato, não é 100 reais, não é mil reais, eu estou falando da sua vida para dar certo. Um cara achou meu WhatsApp, professor, eu quero ser seu mentorado. Eu quero que você me acompanhe semanalmente. Eu falei, cara, você tem... Você sabe do que você está pedindo? Ele quer um coach, né? Não, 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 o coach, pelo amor de Deus, né? Ele quer alguém para empurrar, né? Não, ele quer alguém para empurrar, então, ele quer um balão, ele quer um balão. Ele quer um balão, ele quer um balão, ele quer um balão, ele quer um balão, ele quer alguém para dar um incentivado. Nenhum problema contra os coach, mas se você quiser discutir ciência, não é o coach que vai discutir com o psicólogo. É, não é, é, é totalmente diferente. Então, você falou da condição de quanto que vai custar para ele. Não, eu não falei isso, eu estou falando para você. Se eu estiver assistindo, eu estou fodido, né? Porque, assim, ele não sabe o que eu ia perguntar. Eu queria que eu se desse mentoria, me acompanhasse semanalmente. Porra, cara, você sabe que é uma mentoria de um cara que passou nos concursos e eu falava o caminho que eu errei, o que eu acertei? Isso custa muito dinheiro. Não dá para ser sem conto por consulta, né? Atena no Instagram por 10, hein? Vai lá por 10. Vai lá. Quer um chatipete lá? Vai lá. De responder as perguntinhas. Vai lá, vai lá. Mas, ser mentorado hoje, é... Fazer mentoria é muito mais do que coach. E, se eu fizer mentoria, é o meu conselho que está lá. Meu conselho é regional, né? Se eu fizer merda... Entendeu? Então, isso custa muito caro. Isso eu não faço. Não faço. Não faço. Não quero que ninguém seja igual a mim. Quero que seja melhor do que. E após a anamnésia ali, todos os testes, o senhor aplica... O senhor vai dar um método ali para o cidadão ali? Tipo... Os métodos já existem. Eu sou incapaz de criar método. Não, mas... Esse recado é para você que cria método. Eu sou incapaz. Eu sou incapaz. Eu sou o cara mais burro do mundo. Eu falo isso. Depois de mim. Eu sou o Cristiano Ronaldo. Esforçado demais. Entendeu? Mas na cabeça dele, ele é o melhor. Segundo ele. Eu quero ser o melhor. Eu sei, eu sei. Ele quer ser o melhor. Sim, sem dúvida. Mas não é, né? Não é. Mas ele é bom demais. É muito bom. É muito bom. É o cara que me inspira. Como profissional é um absurdo, né? Claro, eu acordo acido. Alimentação. Tudo, tudo, tudo. Então, é assim. Eu não vou criar método. Mas o senhor vai aplicar um método específico. Vai escolher para um e vai dar o cara. O legal é a peneira que ele faz. Isso vai ser bom ou isso não vai? Isso vai ser bom ou isso não vai? Com base no futuro. Com base no estudo do cidadão ali. Quer ver eu perder like no meu podcast?